Música Olá, estamos começando o Giro Diário com as principais notícias desta terça-feira. Na tarde de hoje foi confirmada a causa da morte de uma carga encontrada em registro. O Centro de Zoonoses do município divulgou o resultado da necrópsia realizada no corpo do animal, onde foi constatado que a morte foi decorrente de um atropelamento e que não havia sinais de febre amarela. E uma cobra foi encontrada dentro de um veículo na cidade de Paricoera Sul. O carro pertence ao morador do município, que encontrou o animal no motor do automóvel ao realizar uma vistoria na água e no óleo do veículo. E as inscrições para o Sisu já começaram. Nesta edição, são mais de 200 mil vagas em 129 instituições em todo o país. Podem participar com os candidatos que fizeram o Enem em 2018 e não tiraram nota zero na prova de redação. As inscrições podem ser feitas no portal do Sisu e elas encerram no dia 25 deste mês, já a primeira chamada no dia 28. Para estas e mais informações, acesse o nosso portal registrodiario.com ou através de nossas redes sociais. Até mais! Tchau! 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 Tchau!